Fala pessoal, veja Simone Tebet Para fazer o sinal, você usa os dois dedos aqui no queixo Simone Tebet Simone Nazar Tebet nasceu em Três Lagoas em 22 de fevereiro de 1970 É advogada, professora em política brasileira, filiada ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB Foi senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul, do qual também foi deputada estadual, secretária do governo e vice-governadora Além de prefeita do município de Três Lagoas Tebet foi candidata à presidência do Brasil nas eleições de 2022 Em que apresentou uma campanha centrista e social-liberal no chamado Centro Democrático Ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 4,16% dos votos, aproximadamente 5 milhões de votos Foi escolhida para o cargo de ministra do Planejamento e Orçamento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva A quem Tebet havia apoiado no segundo turno Tebet foi eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2022 pela BBC Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.